A próxima erupção em Grindavik Preparativos intensivos e alertas E aí, pessoal, os preparativos para a próxima erupção estão em andamento e parece que não estamos mais falando de semanas, mas sim de dias, talvez até horas. Os preparativos estão intensos e há muito o que cobrir neste vídeo, o que é muito interessante porque desta vez o Instituto Meteorológico Islandês já começou a recolher seus equipamentos de medição porque acreditam que serão danificados pelo fluxo de lava. Vocês vão se surpreender de onde eles recolheram seus equipamentos e como já relatei aqui, na Itália e na Islândia, parece que há um problema com o roubo de parte de seus equipamentos, mas essa não é a razão pela qual estão recolhendo-os. Eles esperam um fluxo de lava e Grindavik está em apuros quando a próxima erupção atingir. Vamos falar sobre tudo isso? Há informações novas e boas sobre o que pode acontecer. Então, vamos começar com o que o Instituto Meteorológico Islandês atualizou hoje. Eles dizem que a probabilidade de um fluxo de magma e até mesmo uma erupção nos próximos dias aumentou. Eles dizem que as medições de GPS que estão coletando mostram que a elevação da Terra diminuiu um pouco nos últimos dias. E sabemos que, se a elevação da Terra começar a diminuir, isso é um indicativo de que a câmara magmática rasa abaixo de Esvina, onde temos a usina geotérmica e a Lagoa Azul, está atingindo o ponto de máxima elasticidade. Ela está cheia. Não pode mais se expandir. Por isso, a elevação da Terra diminui. Isso é indicativo número 1, mas indicativo número 2 é a taxa crescente de terremotos nesta área. Eles dizem que, quando observaram esse desenvolvimento, a elevação da Terra diminuindo foi paralela à atividade sísmica que mediram na série de crateras de Esvina ontem. Vocês podem ver aqui no mapa de perigos é a área onde provavelmente veremos a próxima erupção ao longo desse dique de magma, que se formou em 10 de novembro, mas esse dique de magma vai basicamente do mar através de Grindavik até Esvina. É 15 quilômetros de comprimento. Então, os terremotos e a redução da elevação da Terra podem ser um indicativo de que estamos nos aproximando da próxima corrida de magma, seja uma intrusão ou uma erupção. Muito, muito em breve. É por isso que eles dizem que acreditam que podemos ver algo a qualquer momento nos próximos dias e pode até terminar em uma erupção se for apenas uma intrusão como em 10 de novembro quando esse dique de magma foi formado. Tudo isso está acontecendo subterraneamente. O magma está saindo da câmara magmática, mas indo para algum lugar por baixo. Eles dizem que o que estamos vendo agora é semelhante ao que aconteceu antes de vermos erupções anteriores. E eles também estão dizendo novamente que o tempo de aviso pode ser muito curto. E é por isso que há também notícias para os moradores de Grindavik, porque alguns moradores voltaram a viver em Grindavik. Alguns deles para trabalhar lá durante a noite. Isso também é interessante o que os oficiais estão dizendo, porque eles estão oficialmente dizendo que não podem protegê-los em Grindavik. E por quê? Porque a lava pode fluir através de fissuras em Grindavik. Vocês sabem que há muitas fissuras antigas. Fissuras antigas que atravessam Grindavik. Se olharem para a parte inferior esquerda, aqui do mapa de perigos, aqui embaixo, vocês verão todas essas linhas pretas. Essas são todas as fissuras existentes. E durante todos esses últimos eventos do último mês, desde 10 de novembro, elas ficaram maiores, mais largas e novas fissuras se desenvolveram. Então, Grindavik é como um queijo suíço. Como sabemos que a próxima erupção não está longe, Benedict Olafsson, chefe das medições de deformação no Instituto Meteorológico Islandês, diz que o vulcão virá sobre a cidade ou infraestrutura nos próximos dias. Então, ele acha improvável que vejamos uma fissura, uma erupção aberta dentro dos limites da cidade. Mas foi um dos cenários que o Instituto Meteorológico Islandês traçou como um cenário possível. Ou seja, uma fissura vulcânica pode se abrir dentro de Grindavik. Mas Benedict Olafsson diz ou pensa que é improvável que a fissura se abra dentro dos limites da cidade, pois não há crateras na área que indiquem que isso aconteceu antes. Mas ele diz que não descarta o cenário. Mas olhem para essa foto que o MBL colocou neste artigo aqui. Foi o que aconteceu em janeiro passado. Uma fissura se abriu na porta de Grindavik e incendiou três casas. Então, foi basicamente dentro de Grindavik. Então, o que vocês acham, pessoal? Não acho que isso possa ser descartado porque não há crateras, porque este sistema é único. E o que sabemos é que a cada erupção que ocorre está se movendo para o sul, está se aproximando de Grindavik. Então, apenas para dizer que porque aconteceu, não aconteceu no passado, você não pode ter certeza de que não acontecerá desta vez, especialmente depois do que vimos em janeiro. Mas o que ele está dizendo é que a lava pode fluir nas fissuras antigas e então sair de lá e espalhar a lava dentro da cidade. Então, Benedict Olafsson acha que a fissura provavelmente se abrirá em uma área semelhante à da última vez. Outros cientistas estão dizendo que pode ser mais ao sul, provavelmente mais perto de Grindavik, mas digamos que seja na área da série de crateras de Svina, na área ao redor de Hagel. Ele diz que a partir daí a lava pode fluir para o sul nessas fissuras que têm algumas centenas de metros de profundidade. Então, essas são grandes. Elas podem coletar a lava e então a lava pode fluir. A lava pode fluir nessas fissuras. E surpreendentemente, emergir em outro lugar dentro da cidade sem nenhuma indicação. Então, ele acha que a lava pode facilmente encontrar seu caminho até Grindavik. E também há uma das fissuras antigas que passa bem embaixo dos muros de defesa. E então, os muros de defesa não ajudam se a lava estiver se infiltrando embaixo deles e não por cima. Quero dizer, eles estão ocupados o suficiente tentando impedir que a lava ultrapasse os muros de defesa, porque a lava fez isso em Grindavik e muito mal em Sangá na última erupção. Então, eles ficaram muito felizes que a última erupção parou e queremos falar sobre o equipamento de resfriamento de lava que eles pediram porque chegou. O que eles planejam fazer com isso? Eles estão dizendo que não é garantido que uma nova fissura se abra na área dos muros de defesa, porque isso aconteceu em janeiro. Eles simplesmente não acham que talvez uma cratera grande. Mas você sabe que, no geral, não parece bom para Grindavik porque não importa como a lava entra lá. Se a lava entrar lá, é um grande problema. O Instituto Meteorológico Islandês, eles disseram ao RUV, que é uma estação de televisão, rádio e jornal islandesa, que estão removendo seus rastreadores GPS porque acham que a erupção está iminente e está prestes a entrar em erupção perto de Grindavik. E é por isso que estão retirando seus equipamentos em áreas onde acham que o fluxo de lava é mais provável. Novamente, Benedict Olafsson, chefe das medições de deformação no escritório meteorológico, diz que esses instrumentos lhes dão a capacidade de detectar os menores movimentos na crosta terrestre e estão amplamente distribuídos em áreas problemáticas se houver magma em movimento subterrâneo. Isso vem com terremotos. É importante saber disso porque é crucial para dar tempo de aviso assim que você detectar esses enxames de terremotos. E quando você sente muitos terremotos de uma só vez que são tão agrupados, você sabe que está chegando. Mas se eles estiverem tirando esses instrumentos, eles serão capazes de detectar algo, especialmente quando tirarem de áreas críticas. Isso dependeria muito do tempo de aviso. Como em Sangá, sabemos que a Lagoa Azul está lá e eles estão sempre esperando até o último minuto. certo? Eles sempre, na maioria das vezes, a erupção já começou quando eles evacuam, então é um problema agora. Então, Benedict Olafsson diz que a precisão desses medidores é ótima. Eles estão recebendo informações em tempo real para que possam ver quando a injeção de magma começa e ele acha que, ao remover alguns em áreas críticas, eles não estão perdendo muito e parece que eles estão tirando apenas um medidor. Bem, ok, mas não deveriam arriscar perder alguns desses dispositivos apenas para obter as informações mais importantes para dar o máximo de tempo de aviso e, em seguida, se for atropelado por lava, então, substitua-o. Eu não sei. Eu não sei. Mas ele diz que quando eles deixaram o equipamento sozinho durante o último período eruptivo, partes dele foram roubadas e isso é realmente lamentável. Eu não tenho outra palavra para isso. É por isso que eles estão recolhendo seus equipamentos. Está custando muito dinheiro se for roubado ou se for embora. Então, eu entendo. Mas é claro que é um pouco preocupante e a boa notícia é que seu novo equipamento de resfriamento de lava foi instalado para proteger sangar, porque no final da última erupção foi por pouco que não aconteceu, porque a lava estava fluindo sobre o muro de defesa e dentro e em direção à usina de energia. A usina de energia seria a primeira coisa a ir e depois a lagoa azul. Então, eles estão dizendo que é um equipamento poderoso que instalaram em sangar para impedir que a lava chegue à usina de energia. Eles colocaram canos de água que estão indo em direção ao muro de defesa que está mais próximo do lado da erupção potencial, a série de crateras de Esvina. O que eles estão planejando é pegar a lava lá e resfriá-la e tentar construir uma barreira para que a lava flua para outra área, porque eles dizem que o grande projeto é proteger a usina de energia de sangar. E eles disseram há duas semanas que seria difícil quando a próxima erupção chegar a proteger a usina de energia e a lagoa azul e Grindavik. Então, eles estão preocupados. Isso é certo. Eles colocaram hoje dez canos de mangueira para o propósito de resfriamento de lava ao longo dos muros de defesa. E eles disseram que estamos colocando cerca de quatro quilômetros de mangueiras de dez polegadas que serão conectadas a quatro grandes bombas d'água de treze mil litros. Interessante, e vai ser interessante ver como isso vai funcionar. Então, eles se esforçaram muito e como vocês podem ver, eles colocaram essas mangueiras por baixo da estrada. Então, essas mangueiras e bombas foram compradas apenas para o propósito de resfriar isso e eles também vão usá-lo para prevenir incêndios florestais. Custou quase meio bilhão de coroas islandesas e eles realmente precisavam de uma máquina de embalagem de rolo que tinha rolo de deslocamento e eles foram usados para transportar. Onde está a lava? De onde vem a água? De onde vem a lava? Sabemos que vem debaixo de Sangá e da Lagoa Azul. Azul? Meu Deus! Eles vão esvaziar a Lagoa Azul? Então, os canos estão passando por baixo da estrada principal para a Lagoa Azul e Grindavik, que vem basicamente da parte norte. Então, se você estiver vindo da capital ou do aeroporto de Keflavik, você está usando a estrada Grindavik e os canos. Eles fizeram o buraco passando por baixo da estrada e depois de cima desvina em direção aos muros de defesa e a partir daí a água será pulverizada na lava para impedir que chegue ao muro de defesa, aquele muro de contenção que eles construíram. O problema é que o terreno está descendo da área da erupção até Sangá e o muro de defesa. Então, é por isso que a lava é muito líquida, o que a torna rápida. Então, ela flui rapidamente lá quando a erupção começa e eles dizem que há muito trabalho a ser feito. Eles dizem que sua maior tarefa é proteger a usina de energia quando eles começaram a resfriar a lava na última erupção. Eles não tinham o equipamento certo, então não foi muito bem sucedido. O chefe de polícia de Grindavik quer que as pessoas saiam de Grindavik. Ele diz que a polícia não pode garantir a segurança daqueles que estão ficando em Grindavik. Então, as pessoas estão ficando em 34 casas em Grindavik na noite passada e o chefe de polícia está aconselhando contra isso. Ele não gosta disso. Ele diz que há muita incerteza e nas condições atuais eles não podem garantir sua segurança porque se algo entrar em erupção muito perto de Grindavik ou dentro de Grindavik, as estradas de entrada e saída podem ser bloqueadas muito rapidamente e se uma fissura abrir sob uma casa ou algo muito ruim. Então, o que temos que fazer é sentar e esperar e ver o que o vulcão vai fazer. Como sempre, o tempo de aviso será curto a nada. Uma vez que veremos os aglomerados de terremotos acontecendo, então sabemos que vai começar. E parece que pode acontecer enquanto estou falando. Então, pessoal, eu vou ficar atento a este vulcão e vou relatar quando isso acontecer. Então, obrigado por assistir. Por favor, deixe um like e se você é novo aqui, inscreva-se para mais conteúdo, compartilhem este vídeo com seus amigos e fiquem ligados. inscritação e inscritação.